Olá, eu sou a Fafá do canal Fafá Conta e eu fui convidada para vir aqui ler um livro para você. Este livro aqui, ó, Telefante Sem Fio, de Adriano Messias com ilustrações de Rogério Coelho. Vamos lá? Fafá Conta, para Maralta Edições. O elefante, na fonte, esticou a tromba. Alguém tem um amendoim? O macaco, na corda bamba, entendeu assim. Alguém sabe tocar flautim? E foi perguntar à girafa, que a todo o pé escoçava. E ela entendeu assim. Alguém conhece o pinguim? E a girafa foi ao camelo, que escovava o seu pelo e, distraído, entendeu assim. Ele gosta de comer quentinho. E o camelo foi até a foca, que adorava uma fofoca. E a apressada entendeu assim. Leão, engoliu o serafim. E foi contar ao orangotango, que dançava um tango. E entendeu tudo assim. Tomate, cebola, alecrim. E foi logo dizer à onça, que fez cara de sonsa e entendeu tudo assim. E foi procurar o sagui, que saltitava por ali. E na correria, entendeu assim. E o sagui contou ao tatu, que estava meio jururu. E acabou entendendo assim. O elefante, que era um amendoim. E foi só por isso, que acabou o rebuliço. Lá na casa do ouriço, tinha um pé de amendoim. O elefante comeu à vontade. E, para a sua felicidade, a confusão chegou ao fim. Que confusão! Ainda bem que acabou com um final feliz. Eu fico por aqui agora. Até a próxima história. Tchau, tchau.